E nós vamos falar agora sobre as eleições aqui de Fortaleza, onde haverá o segundo turno. Exatamente. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Anderson Lima. Boa noite, Anderson. Você que ouviu hoje os dois candidatos que avançaram para a segunda fase da disputa eleitoral em Fortaleza, como estão os ânimos de José Sarto e Capitão Wagner? Oi, Cacá. Boa noite para você, para a Bianca e para todos que nos acompanham. É isso mesmo. Capitão Wagner do PROS e José Sarto do PDT disputarão o voto de cerca de um milhão e meio de pessoas aqui em Fortaleza de eleitores em menos de duas semanas. Olha, os candidatos estavam, segundo as pesquisas, previstos para esse segundo turno. O deputado José Sarto, presidente da Assembleia Legislativa, candidato do PDT, apoiado pelo prefeito Roberto Claudio, agradeceu os mais de 457 mil votos recebidos neste primeiro turno. Está confiante nesta reta final da campanha, já que o segundo turno acontece no próximo dia 29. Vamos acompanhar o que ele foi.